Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, aqui do seu canal Anderley Mel. Pessoal, estava ausente aqui do canal durante uns dias porque tomei a vacina, tive reação, mas já estou bem. Graças a Deus, espero que você tenha tomado a sua dose também. E hoje aqui falar um pouco aqui da experiência que fiz, mas muitos de vocês conhecem aí dos cactos enxertados. Fiz essa experiência, deu certo, já tem mais de uma semana, duas semanas, pessoal. E tendo em vista aqui, tem os brotinhos aqui, pessoal, desse cacto aqui, que no caso é o cavaleiro, esse é o cavalo. Então eu fiz o enxerto aqui, pessoal, esse é a pitaia, é muito bom para você estar fazendo enxerto. Pitaia, alguns conhecem também como fruta do dragão e muito bom para você estar fazendo o seu enxerto. Então vocês vejam aqui, eu pude perceber, ele sara aqui bastante, ele une bem aqui no cavalo, o cavaleiro. E então aqui um passo a passo rapidinho, para passar para vocês aqui de como fiz, pessoal. Simplesmente consiste você estar fazendo aqui um corte, esse aqui está um pouco torto, mas eu vou deixar ele baixo. Então você vem, faz o corte aqui no seu cavalo, usa um estilete aí, pessoal, você coloca álcool aí no estilete, muito importante. Quando chega aqui, pessoal, no meio, ele é um pouco duro, por conta que ele tem aqui o seu talo, não é isso? Então aqui eu cortei um pouco torto, mas não tem problema, a gente vai aprumando aqui, vai chegando aqui na base, pessoal. Você formar o seu cavaleiro, pessoal, aonde vai receber o cavalo, o seu enxerto. Pessoal, é bom você fazer assim, pessoal, deixar tipo uma calhazinha, por conta que ele não vai juntar aqui água, pessoal. Então você faz isso, você deixa essa esquina oval, arredondada. Isso é muito importante. E aqui, pessoal, na parte aqui, aonde tirei da planta-mãe, vou colocar a canela em pó. A canela em pó, pessoal, ela é cicatrizante, fulgencida. Muito importante a gente estar usando a canela nas nossas plantas, pessoal, porque aqui ela vai direto para o substrato. Então, pelo menos aqui, ela vai já, vocês vejam aqui, a quantidade bem considerável mesmo de canela em pó. Eu vou ainda acertar aqui mais, pessoal, que eu quero ele bem retinho aqui em cima. Você aí pode estar deixando da altura que você quiser, pessoal. Não é isso? Eu vou deixar ele um pouco baixo mesmo. Aqui, pessoal, você está entendendo aqui que aqui é onde está a seiva da planta, não é isso? Assim, você tira da planta-mãe. A planta está vigorosa aqui com a seiva. Vamos falar assim, a todo vapor. Pronto para receber o seu cavaleiro. Aqui, você vai fazer o seguinte. Pode chegar mesmo, encostar aqui na terra. Substrato aqui, pessoal, que usa bem granante. Aqui é terra, areia de construção, carvão triturado. Você pode pegar o carvão, pessoal. Está batendo aí com o martelo. Você vai estar batendo com o martelo aí. Tem um saco de apoio. Entendendo como vamos completar aqui com a terra. O nosso cavalo, não é isso? Você vai receber aqui o cavaleiro, pessoal. Onde você, onde consiste e apenas em você ter aqui um diferenciamento aqui nos seus cavaleiros. Não, pessoal. Isso é bacana, essas experiências que a gente está fazendo. Não vou colocar muita terra também, por conta que você tem que deixar. Quando você for fazer a rega, a rega é essa também, pessoal. Aqui tem que ser moderada. Os nossos cavaleiros não tolerem encharcamento. Você pode, nesse caso aqui, pessoal, como eu deixei nessa parte bastante, que ela já é amadeiradazinha, pessoal. Você pode compactar aqui um pouco, nesse momento aqui, apertar para obter. Então, você vê esse cavalo aqui, pessoal. Eu conheço ele como tubiflora. Muito interessante esse cavalo. Eu gosto dele. Eu tenho bastante dele aqui. Essa seiva dele com a adaptária. Vão se unir. Você vem aqui e escolhe o que você quer. Vou escolher esse aqui. Ele está bem redondinho aqui. Vocês estão vendo, não, pessoal? Então, você vem aqui e faz o corte. O corte preciso, pessoal. Eu vou apoiar aqui para ficar... Esse estilete não está ajudando. Ele já está cego. Mas a gente dá um jeito aí, não, pessoal? Olha bem. Então, aqui a seiva desse cacto com esse. Você apenas chega e vai unir. Desculpa aí, pessoal. Esses barulhos aí. Os vizinhos aí com construção e tal. E é assim. Vocês entendem como é que é, não? Mas a gente não vai deixar de trabalhar, não é isso, pessoal? Então, aqui, pessoal. Eu tenho esquecido de deixar as quininhas, como eu falei para vocês aqui. Aliás, de tirar as quinas. Deixar arredondado. Porque a água bater aqui, ela escoa rapidamente. Não vai ter a como de água. Então, você vai caçando aqui o apoio para o seu cacto. E aqui, o que acontece? Eu vou ter que tirar mais um pouco aqui. Justar aqui. Para ele ficar bem preançado. E vocês que estiverem vendo esse vídeo aqui, peçam para o papai e a mamãe que estão fazendo isso. Não mexam com estilete, com planta de espinhos. Não podem fazer isso, ok, pessoal? Pronto. Eu falei, eu achei um apoio interessante para ele. Aqui, como vou deixar essa planta, alguns dias, que ele vai unir aqui essa seiva. Não é isso? Então, você vem aqui com uma fita. Você pode estar usando essa fita aqui, no caso, é um durex. Deixe-me ver aqui o tamanho mais ou menos. Vamos estar fazendo o corte aqui. Tecido durex. Você vem aqui, aperta bem aqui, pessoal. Pronto. Uma vez apertando aqui, você vai tendo o controle bem justo mesmo, pessoal. Bastante apertado mesmo. Então, você coloca aqui nesse vaso. Depois, para não estar escapando aqui essa fita, você pode passar uma fita aqui no arredor do vaso. Querendo colocar assim também. Ou então, também, você pode estar usando uma liga aí, pessoal, de dinheiro. Eu deixei ele aqui um pouco torto também, mas eu achei interessante ele ficar assim, torto. Porque depois também ele vai sair depois os seus brotinhos aqui. E é isso, pessoal. É simples, rápido e fica interessante o seu capto para você estar decorando a sua bacada. Logicamente, bastante iluminada, não é isso? E é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe também para estar ajudando pessoas que se interessam nisso. E é isso. Fui. Que fique todos com Deus. E boa tarde, boa noite, Nossa Senhora, que você está assistindo esse vídeo. E é isso, pessoal. Fui.